Bom pessoal, estão gostando da série? Eu estou vendo pouca gente comentando, comentários, likes, essas coisas ajudam a aumentar a atividade do canal. Tudo bem que eu não respondo todos os comentários, até porque também não dá tempo, mas se alguém quiser comentar alguma coisa, seja bem-vindo, tá bom? Bom, Lucas, ele traz informações que os outros evangelhos não trazem, e esse aqui vai ser o foco desse vídeo, no capítulo 12, 13. Tem muita coisa estranha que Lucas traz que não sabemos de onde ele tirou, e algumas até difíceis de entender. O capítulo 12 começa com uma certa redundância, ele repete de novo aquilo lá, não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Que é o que ele já tinha dito aqui no capítulo 8, então aqui é só uma redundância de algo que ele já disse. Que nem eu já falei, é curioso que Jesus, mesmo ele mantinha o seu ministério em oculto, mas ele diz que tudo que fosse oculto seria revelado e sabido. E é curioso que aqui no capítulo 12, Jesus conta uma parábola, aí mesmo ele dizendo isso aqui duas vezes, Pedro pergunta para eles, Senhor, o Senhor diga essa parábola para nós ou também a todos? Sendo que Jesus já disse duas vezes aqui que aquilo que era oculto seria revelado, seria público. Depois tem só essa questãozinha aqui do julguês de novo, né? Que no capítulo 6 ele tinha dito, ó, não julgueis e não serei julgado, ou seja, você não pode exercer juízo sobre os outros, julgamento. Aqui no capítulo 12 ele dá uma bronca dizendo o oposto, né? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Então, vai depender do entendimento aqui de julgais. Isso aqui é meio irrelevante. Mas aí continuando aqui no capítulo, Lucas demonstra um desconhecimento, né, acerca de concepções judaicas, e ele demonstra um estilo helenista. Tanto que os teólogos sabem, né, que o autor desse evangelho com certeza era alguém do mundo helênico, porque ele traz algumas concepções que não são típicas do judaísmo. Como, por exemplo, ele fala aqui, ó, Não tem mais o que mata o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você tem que temer aquilo que vai te condenar depois da morte. Aqui o termo que Lucas está usando é Gina. E o termo Gina, que nem eu já mostrei aqui no vídeo, era o Vale de Rinom. Era um lugar lá em Israel, onde antigamente se faziam sacrifícios humanos. Depois desse lugar virou um anátema. Aí na época dos judeus, esse lugar era um depósito de lixo, tinha um fogo lá que nunca se apagava. Mas o Lucas está usando aqui Gina... Perdão. Mas o Lucas está usando aqui Gina como um eufemismo para o inferno, para o mundo espiritual. O que não tem no judaísmo. Então, é curioso, né, isso mostra que esse autor não era judeu. Aqui depois Lucas fala, ele muda um pouquinho o que os outros sinóticos dizem, e ele usa essa expressão aqui, anjos de Deus. Ó, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Sendo que outros evangelhos colocam meu pai, né, que está no céu. Anjos também é uma concepção mais helênica. Então, isso mostra que o autor, com certeza, era alguém helenístico, do mundo helenístico. Aqui também ele diz assim, ó, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vira, diz, Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Eu não sei de onde é que Lucas tirou isso daqui, né, que no reino de Deus ia ter Abraão, Isaac e Jacó. Sendo que eles morreram já há décadas antes de Jesus, milênios até, né, depende do contexto. Os profetas talvez séculos antes. Então, eu não sei de onde é que ele tirou isso, até porque o reino de Deus, segundo o próprio Novo Testamento, já tinha chegado, segundo o próprio Lucas. Aqui, ó, no capítulo 17, os fariseus perguntam para Jesus, quando que havia de vir o reino de Deus. Aí ele diz, ó, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, se não vem com aparência exterior, como é que as pessoas iam ver Abraão, Isaac, Jacó e os profetas no reino de Deus? E Jesus ainda diz, ó, o reino de Deus está entre vós. Quer dizer que o reino de Deus já estava presente ali, dentre eles. Já tinha chegado. Até quando ele manda lá os 70 discípulos, né, ele fala, anunciai, o reino de Deus já chegou. Então, como é que ele diz aqui no capítulo 13, que eles iriam ver Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus? Fica confuso, né, porque se o reino de Deus já tinha chegado, ninguém viu nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó e nem os profetas. Aí Lucas narra fatos, né, e coisas desconhecidas dos demais evangelhos, né. Algumas narrativas não se sabe, né, do que o autor está falando, né, e outras são difíceis, né, de entender. Deixa eu só corrigir aquela letra, né. Pronto. Por exemplo, aqui ele fala assim, ó, no capítulo 13. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os das suas vítimas. Inclusive aqui algumas bíblias traduzem sacrifício, mas é vítima, tá, pessoal. E ninguém sabe do que ele está falando aqui, até as bíblias de estudo comentam que é desconhecido esses episódios. Dá a impressão que ele está falando que Pilatos matou alguns galileus, né, e misturou o sangue desses galileus com as suas vítimas. Dá a impressão que ele está falando disso. Mas a gente não sabe o que aconteceu, porque não é mencionado em nenhum outro sinótico, nenhum outro evangelho. Então é um episódio meio desconhecido. Outra estranheza aqui também, né, é que Lucas fala que Pilatos provavelmente matou esses galileus. Só que tem o seguinte, o Novo Testamento retrata no julgamento de Jesus, Pilatos como um homem bom e piedoso, que se compadece, não vê culpa em Jesus, etc e tal, lava as mãos. Mas aqui Lucas deixa escapar que ele matou alguns galileus. Pode ter sido algum massacre ali na Galiléia. E aqui depois ele fala assim, ó, e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou? Também é desconhecido esse episódio, tá, pessoal? O autor dá a entender que tinha uma torre em Siloé e essa torre deve ter caído e deve ter matado algumas pessoas. Mas é desconhecido e só Lucas que menciona. Pode até ter acontecido o fato, mas nós não sabemos como nem de que forma. Aqui no capítulo 12 ele fala assim, ó, não se vendem cinco passarinhos por dois setes? Também não sabemos se isso aqui é um provérbio, se é uma unidade de medida da época, que ele realmente era vendido assim, até porque fica meio confuso esse versículo. Então, é confuso, porque ele tá falando de venda aqui. Difícil entender do que o autor tá querendo transmitir aqui. Aqui também ele mostra uma grosseria de Jesus, né, chega um homem pra ele e fala, Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor dentre vós? Como que quer dizer? Não é problema meu, se vira. E daí? O que é que eu faço? Eu não sou coveiro! Então fica meio estranho que só Lucas menciona aqui essa grosseria de Jesus, sendo que o habitual seria Jesus dar um conselho, falar uma parábola, um ensinamento, mas aqui ele dá só uma patada e fala, não tem nada a ver com isso. Esse daqui é um versículo que Lucas coloca aqui isolado, sem o contexto, como se fosse o ensinamento de Jesus. E todo o que disser uma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Ele menciona o mesmo que os sinóticos, mas ele não menciona o contexto, porque aqui essa frase, aqui nos outros evangelhos, ela é quando Jesus expulsa o endemoniado e os fariseus acusam ele de fazer aquilo em nome de Beuzebú. Só que Lucas omite isso, isola só essa frase e joga, o que deixa confuso entender o sentido da frase, sem a história por trás. Mas Lucas, estranhamente, ele só joga a frase como se fosse o ensino. Fogo. No capítulo 12, Jesus fala, eu vim lançar fogo na terra. E o que mais quero se já está aceso? Ou seja, eu vim lançar fogo, destruição. Só que quando ele estava lá na Vila dos Samaritanos, no capítulo 9, os apóstolos perguntam para ele, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Aí Jesus repreende eles e vai embora. Essa parte aqui em negrito, isso aqui é um acréscimo, tá? Na verdade, Jesus só repreendeu eles e foi embora. Mas é engraçado que ele repreende os apóstolos por querer pedir fogo, e alguns capítulos adiante ele fala, eu vim lançar fogo na terra. Por que então que ele repreendeu eles e não deixou eles lançar fogo lá na terra dos Samaritanos? Adversário. Aqui Lucas coloca esse ensinamento aqui em Jesus. Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, inclusive só uma curiosidade aqui, que a palavra adversário é o mesmo significado da palavra satã, né? Que as Bíblias traduzem. Mas aqui é outro termo, tá? Mas satã também é adversário. Quando você for com seu adversário, ou seja, um inimigo seu ao magistrado, alguém me processou. Então eu tenho que ir lá com meu adversário perante um juiz. Procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda, que te conduza ao juiz, o juiz te entrega ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão, que dali não sairás até pagar o último céltimo. É curioso, né, que nos outros evangelhos, Jesus fala de reconciliação. Reconcilia-te com teu adversário, para que ele não te entregue ao juiz. Ó, cara, vamos fazer um acordo, um acordo antes do julgamento, como acontece até hoje, na jurisprudência. Só que aqui é engraçado, né, que Lucas não menciona isso. Ele coloca de uma forma estranha, ó. Procura livrar-te dele no caminho. Agora, livrar-se dele como? Se a gente pegar aqui no português em 2021, dá a impressão que ele está mandando matar o adversário. Apaga o cara, antes que ele te cagueta lá para o juiz. Então é estranha a forma como Lucas escreve, né. E o mais curioso disso daqui é que Jesus mesmo, ele não se livrou do seu adversário. E eles levaram ele ao magistrado, ao sinédrio. Aqui, ó. E dizendo ele isto, todos os seus adversários, ao mesmo termo, ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava, né, porque ele curou uma mulher no sábado. E esses mesmos adversários aqui de Jesus, são os que levaram ele ao magistrado, lá ao sinédrio, e ele foi morto. Ué, então ele traz o ensinamento que você deve se livrar do seu adversário antes de você ser julgado lá por um sinédrio, antes que ele te leve ao sinédrio, ao magistrado. E ele mesmo não fez isso. Curioso, né? É aquela história, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Aqui Lucas traz uma informação estranha, né, que só está no Evangelho de Lucas. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus, dizendo-lhe, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Então é curioso, né, que ele coloca aqui os fariseus como bons, o que não é típico também do Novo Testamento, dando um aviso para Jesus, ó, sai fora, o Herodes quer te matar. Só que esse mesmo Herodes, né, que queria matar Jesus, é muito estranho, porque o Novo Testamento inteiro fala que a morte de Jesus foi uma conspiração dos judeus. Os judeus que queriam matar, entregaram ele para Pilatos. Segundo João, leva o para Herodes. Herodes não quer nem julgar ele, fala, não tem nada a ver com isso. Mas aqui Lucas dá a entender que Herodes queria matar Jesus. E por que Herodes queria matar Jesus? Ele também não é claro. Ele só responde assim, ó, E de dizer aquela raposa, eu expulso demônios, efetuo a cura, hoje e amanhã, e no terceiro dia, sou consumado. Então é curioso essa informação que Lucas traz, né, Herodes queria matar ele. E quem avisa Jesus são os fariseus. Aí aqui tem uma contradição, né, que seria até doutrinária, né, porque Jesus cura aquela mulher no sábado, segundo Lucas, uma mulher que estava curvada, os fariseus implicam com ele e falam, ó, seis dias você pode fazer o seu trabalho, né. Tem seis dias para trabalhar a semana inteira. E você não fez isso. Aí chega no dia do sábado, você cura a mulher. Poxa, podia ter curado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas não, você tem que curar no sábado. Aí Jesus vai lá e começa a bater boca com os fariseus. Só que é curioso que nas parábolas de Jesus, quando ele fala da vinda dele, que nem essa aqui de Mateus, a parábola das dez virgens, ele fala o mesmo que os fariseus falaram aqui para ele. Porque ele falou que tinha as virgens prudentes e as virgens loucas. As virgens prudentes compraram o azeite antes do senhor vier. Já as virgens loucas tinham todo o tempo do mundo para comprar o azeite e não compraram. Aí chegou o senhor, elas ficaram de fora. Ou seja, elas tinham a semana inteira para comprar azeite e não compraram. Chega no dia que o senhor vem, ah, não fizeram, então vocês estão condenados. Praticamente, é basicamente a mesma coisa que ele está falando ali. E aqui também, no segundo próprio Lucas, nessa parábola aqui, ele fala algo parecido. Muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta. Porque eles tiveram a semana inteira para entrar e não entraram. Aí quando ele fechar a porta já era. Aí tanto que ele termina a parábola dizendo aqui, Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Iniquidade do grego é anomia. Ou seja, transgressores da lei. Quem nos segue a lei vai ficar de fora do meu reino e não vai entrar. É isso que ele está falando. Lembrando que violar o sábado também é uma iniquidade. Sendo que Jesus já foi colher as espigas lá com os apóstolos. E aqui, que nem o fariseu falou para ele, ele tinha a semana inteira para fazer uma cura. Ele espera justo o dia de sábado. Então, meio confuso isso aí, né? Entramos naquela velha história. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Aí aqui, para finalizar, né? Tem mais uma estranheza aqui no capítulo 13, né? Ele fala assim, ó. Eis que a vossa casa vos deixará. Aqui eu vou só contextualizar para vocês entenderem. Jesus está chegando em Jerusalém. Aí ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejos que são enviados. Aí ele profetiza, ó. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo, que não me vereis, ó, eu, Jesus, até que venha o tempo em que digas. Ou seja, um tempo. Ele está dizendo que é um tempo futuro. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele quer dizer, ó, vocês só vão me ver no futuro quando vocês me aceitarem. Só que isso acontece no capítulo 19. Quando ele chega em Jerusalém, a multidão se junta, pega os ramos de Oliveira, e a multidão começa a dizer, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Então ele está dando uma profecia que ia acontecer ali no mesmo dia? Meio estranho, né? Vocês não vão me ver até que digam isso. Não me verão de novo, né? Mas quando chega aqui no capítulo 19, acontece exatamente isso. E aí, como é que fica? É complicado, né, pessoal? As estranhezas aqui de Lucas. Então analisa aí e tirem suas conclusões. Paz a todos.